Ali, tirou meu... Você tirou o Nagata ali, mano? Ainda bem Ainda bem Até o outro aqui Olha que só isso? Ah, vai se foder Ele me pegou ali Ah, eu não tenho que pegar isso aqui Back, Sasori É bom, o Sasori do Paine é o melhor Ainda tá quase igual ao do Lord Ai ai Será que meu inquisitor não deu bom mesmo Deve ser bugado Se segura a Wakenin já abriu o bagulho Mor rápido, né É o que? É Aqui é o Wakenin abriu o rápido Aqui é o Wakenin Aqui é o Wakenin Boa! Deu Enfim Tá! Aqui é o Wakenin Toca E A E aí Tem Ah, minha bica deve ser que o cara ia buquetar, mas eu não estou jogando a merda. O cara ia buquetar, mas eu não estou jogando a merda. Caralho, não perguntei. Mano, o Nagato não pegou aqui no trigo. Olha ele lá, né? Boa. Boa gente, boa gente. 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 Boa gente. Boa gente. Boa gente. Eu estou surgindo de bom foda aqui Foda é eu dando um ultimate e ele não tira nada Agora o cara dando um gripe e o cara deixando o zero ali Tá roubado Boa Para eles deixando o zero agora Cara, ele deixe para ele Mas sim, ele vai te dar um e aqui Esses aqui Pegu o cara O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?